Vi uns olhos, que olhos tão belos. Esses olhos têm certo vou ver, que me obrigam a profundo cismar, que despertam-me um vago querer. Esses olhos me calam na alma, viva chama de ardente paixão. Esses olhos me geram alegria, me desterram, pungente aflição. Esses olhos deveram ter visto há mais tempo, talvez ao nascer. Esses olhos me falam de amores, nesses olhos eu quero viver. Nesses olhos eu bebo a existência, nesses olhos de doce langor. Nesses olhos que fazem solenes, meigas, juras eternas de amor. Esses olhos que dizem, numa hora, num momento, num doce vou ver. Tudo aquilo que os lábios nos dizem e que os lábios não sabem dizer. Esses olhos têm mago condão, esses olhos me excitam a viver. Só por eles eu amo a existência, só por eles eu quero morrer.